É isso aí galera, nós vamos jogar aqui o famoso Street Fighter, tá? De rodoviária, tá? Street Fighter Champion d'Italian. Então bora lá, né? Será que a gente consegue zerar? Vamos ver. Jogar com o famoso Ken. O que você vai? O que você vai? Você ganou! O que você vai? Jogar com o que eu tenho de dizer para você? Não, na hora. O que você vai? O que você vai? O que você vai? É isso aí. O que é o famoso pet fish, hein? Fica embaixo do primeiro. Galera, quem gostar aí se inscreva aí para estar dando aquela força para o canal, tá bom? Vamos, 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 vamos. O famoso Hadouk Shoryuken. O famoso Hadouk Shoryuken. O O Y U K E. O O Y U K E. Você ganhou! Você ganhou! Muitos são pela frente ainda. Você ganhou! Nossa, perdi! Que picheito! Esse Street Fighter é muito apelão, gente. Não tem mais ideia. Você ganhou! Perfeito! Round 3! Fight! Olha já! Vou subir aquele que está lá. Mais um pouco, mas um golpe de vigente já era. R$%&&! R$%&! 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 Você ganhou! R$%&! 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 Estão que perdelle. R$&%&! R$%&! BBB! Se inscreva no canal. Eu tenho uma outra versão desse Street Fighter Kuro, que depois eu vou jogar depois a outra versão. Eu tenho uma ideia com essa aí. Se inscreva no canal. 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 You win! Perfect! Round 2! Fight! Or you can! Or you can! Or you can! You win! Or you can! Or you can! Round 1! Fight! Or you can! Or you can! Or you can! You win! Round 2! Fight! Or you can! Or you can! Or you can! Você ganha! Rode 1, fight! Rode 2, fight! You win! The perfect... Rode 2, fight! Rode 2, fight! Rode 2, fight! Você ganha Perfeito E aí, galera, até desagradeço a todos aí, tá bom? Quem gostar aí, a gente se inscreva, tá? E deixa aquele like, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, esse foi o final de mais um Street Fighter de rodoviária, hein? Quem assistiu aí até o final, gente, meu, muito obrigado, tá? É isso aí. Tchau, galera, até o próximo, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri